Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então gente, a receita de hoje é uma receita rápida e fácil de fazer, tá? É coco crocrante. Vocês já comeram? Vocês sabem fazer? Então, olha gente, aqui, olha, eu tenho 600 gramas de coco, tá? Olha, aí eu cortei o coco, quebrei o coco, descasquei o coco, ó, e cortei assim, quadradinho. Quem quiser, quem quiser tirar essa casquinha dele, ó, ó, tá vendo, ó? Pode tirar, tá? Que ela sai, tá? Ela sai com facilidade. Aí eu cortei todos eles em cubinho e eu tenho, ó, uma xícara de 240 ml de açúcar demerado. Olha como o açúcar demerado é, tá? Ó, e meia xícara de água, tá? A água é temperatura ambiente, pode ser a água filtrada, tá? Água do jeito que vocês são acostumados a usar. Agora eu vou colocar o açúcar, olha aqui, e a água. E vou ligar o fogo, tá? Vou ligar o fogo, aí vou deixar ferver esse açúcar, aí ele vai ferver, vai se misturar aqui com a água, tá? Olha, gente, já começou a ferver, olha como já está, ó, tá fervendo. Agora eu vou deixar ferver e vai secar essa água, tá? Aí eu falei da casca pra sair, então, a casca vai sair com a ajuda da faca, tá? Aí a gente tira a casca, tá bom? Aí quando começar, ó, tá fervendo, vocês estão vendo, ó? Aí quando começar a secar, que essa água, ela vai secar toda, aí eu volto quando tiver secando, tá bom? Olha, gente, como tá ficando, ó, não pode parar de mexer, ó, porque senão queima, olha. Olha, tá vendo, ó, agora ele vai secar todinho, ó. Gente, esse coco, ele fica muito gostoso também. Se vocês tiverem a essência de coco, vocês podem colocar, sabe? Que dá pra vender eles, vocês podem fazer e vender. É uma delícia esse coco crocrante, tá? Ele fica caramelizado e fica crocrante. Olha, agora esse açúcar aqui, ele vai secar, ó. E tem que ser, vocês tem que fazer no fogo baixo, tá? Não pode ser no fogo alto, não, tá? Ó, gente, se inscreva no canal, compartilhe, comenta, tá? Ativa o sininho pra indicar que tem vídeo novo no canal, tá? E vocês ativam o sininho, se inscreve e ativa o sininho pra vocês receberem as notificações que tem vídeo novo no canal, tá? Deixa o like, deixa o joinha, tá? Tem muita gente que assiste os vídeos e não deixa o joinha, tá? Deixa o joinha, tá? Que é importante. E assistam, façam uma visita no canal, gente. Olha como ele já tá secando, aí tá vendo, ó? Aí o açúcar já tá secando, ó. Ó. Olha, é assim que fica, tá? De preferência, vocês tem que fazer, ó, tá secando, ó. De preferência, vocês tem que fazer numa panela com fundo, com fundo grosso, tá? Uma panela grossa, tá? Na panela normal dá certo, só que demora mais, tá? Olha, aqui, ó, secou, ó, como ficou. O açúcar voltou, ó, fica normal, ó. Só que agora aí ele vai derreter, ele vai caramelizar todinho, ó. Tá vendo, ó, como fica, ó. Agora aí ele vai derreter, ó. Ó. Tá começando a derreter. É muito gostoso esses coquinhos, gente. É uma delícia. Vocês podem fazer, vocês vão gostar. Vocês vão amar. É, e pra vocês guardar eles, você tem que guardar ele, é quando ele estiver frio. Não pode guardar ele quente não, tá? Porque se você guardar ele quente, ele vai murchar. Ele não vai ficar crocrante. Ó. Vai dar certo? Dá certo sim, tá, gente? Agora o açúcar vai começar a derreter, ó. Ele vai caramelizando, ó. Não pode parar de mexer, de jeito nenhum. Ai, 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 a estabanada começou. Já, já derrubou um pouco aqui. Atrapalhada. Ai, vocês não imaginam o cheiro. Tá? Um cheiro. Tá tão gostoso esse cheiro. Nossa. Ó, tá vendo? É assim, não precisa se assustar. Dá certo. Vocês podem fazer por qualquer tipo de açúcar, tá? Que dá certo. Ó. Tá quase pronto, gente. Quase pronto. Ainda vai demorar uns dois... Um minutinho, mais ou menos, tá? Não pode parar de mexer, senão vai queimar. O segredo de fazer esse coco é mexer. Ó. 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 caiu mais um ó tá vendo ó agora eu vou desligar aqui já é esse o ponto tá vou desligar vou colocar no prato tá olha a gente como ficou nossos coquinho ó olha eu vou partir um para vocês verem ó como está ó gente ó tá bem ó um pouquinho a como ele ficou tá bem crocrante tá uma delícia gente vocês não podem deixar queimar tá olha a diferença olha desse daqui que caiu aquele primeiro que caiu ó como ele estava e olha os outros como ficou tá vendo ó aí ficou assim tá tá e o sabor tá gostoso viu gente deixa o like se inscreve compartilha comenta tá e faça receita tá bom gente eu espero que todos vocês gostem dessa dessa receita que é uma receita rápida de fazer e muito saborosa tá e até o próximo vídeo tchau